E agora um giro internacional com o Ressuado. No dia 26 de julho, o guitarrista inglês Eric Clapton promoveu um festival beneficente na cidade norte-americana de Chicago. A renda obtida com o show será revertida para o centro Crossroads. A instituição foi criada por Clapton em 1998 e desenvolve trabalhos contra a dependência de drogas. Dia 3 com relatório divulgado pela Agência de Avaliação Ambiental da Holanda na semana passada, o ano de 2009 foi o primeiro, desde 1992, a registrar crescimento zero nas emissões de carbono causadas por atividades industriais. Apesar do aumento de 6% na Índia e 9% na China, a queda de 7% nas principais nações industrializadas garantiu a estabilidade do nível mundial de emissões. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou no último sábado a concessão de cerca de 2 bilhões de dólares para o desenvolvimento de projetos de energia solar nos Estados Unidos. Obama declarou que os projetos fazem parte do plano de recuperação lançado pelo governo em 2009, com o objetivo de combater a crise econômica. O cantor britânico Mick Jagger aproveitou a estadia na África do Sul, onde acompanhou os Jogos da Copa do Mundo, para visitar as crianças atendidas pelo projeto Um Go! Educação para Todos, em Joanesburgo. Jagger declarou apoio à causa, que tem como objetivo chamar a atenção dos líderes mundiais para promover o acesso à educação a todas as crianças até 2015. A banda norte-americana Pearl Jam lançou nesta semana o vídeo da música Amos the Waves. A renda obtida com a venda do clipe, que mostra a importância da preservação da natureza e a luta dos animais para sobreviver ao derramamento de óleo no Golfo do México, será destinada à campanha internacional de conservação dos oceanos. Por tempo indeterminado, o vídeo pode ser acessado gratuitamente no site PearlJam.com barra Oceans Chuvas violentas atingiram os estados de Alagoas e Pernambuco. Milhares de desabrigados precisam da sua ajuda. Você pode doar colchonetes, roupas, material de higiene pessoal, fraldas, alimentos, leite em pó e água mineral. Procure a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros para saber como fazer a sua doação. Ou você pode depositar qualquer valor no Banco Bradesco, agência 922, dígito 9, conta corrente 5.500, dígito 0. SOS Nordeste. Participe desta campanha do Instituto Ressoar e da Rede Record. Para mais informações, acesse ressoar.org.br.